Draft dos mais lentos? Ok, então tá. Foi esse comentário aqui, ó, do último draft da galera que ganhou, teve mais like, então a gente tem que pegar os jogadores mais lentos. Ok? Já me dá uma certa dor no coração, porque, olha só, manos, não vou poder pegar aqui... Oh, não, peraí, o mais lento aqui é o Schweinsteiger? Até que deu bom. O Varane tem 82, o Schweinsteiger tem 82. Pensando bem, talvez, seria bom pegar o Varane. E garante um zagueiro aqui, né, a gente consegue um zagueiro que não é tão lento assim. O Schweinsteiger meio que ia sobrar. E aí, quem vocês escolheriam? O mais lento aqui é os dois, deu um empate. E aí, quem vocês escolheriam? Vou de Varane. Vou de Varane que a gente garante um zagueiro bom nesse desafio. E os outros zagueiros eu acho que não vai rolar. E olha aí, ó, agora o Mike... Nossa, esse Pirlo aqui, mano, que doideira. Não vai dar pra escolher ele. O mais lento aqui é o Luiz Alberto. Tem uma classificação geral legal, até que esse draft do mais lento, por enquanto, tá dando sorte. Só duas cartinhas de início também, né? Aqui já deu ruim demais, o mais lento aqui é muito lento mesmo. É o Billing. E, rapaziada, já deixe seu like, também se inscreva no canal e comentário aqui pro próximo draft, galera. Com o comentário que tiver mais like, eu vou trazer no vídeo pra vocês. Olha só o nosso De Bruyne. Ah, não, que dor no coração, velho. Nossa, na moral. A Abelie aqui... Nossa, meu Deus do céu. Não faz isso comigo, Donnie. Sissoko é o mais lento, junto com o Goretzka. E aí, quem você escolheria aqui, hein? Vou pegar o Sissoko, porque ele tem um playstyle plus. Meioca formada, vamos de ataque. Lembrando que depois a gente tem os reservas e eu posso trocar. Não necessariamente os mais lentos que a gente tirar vão estar no time titular. Aqui temos o Neymar, temos esse jogador canadense, 89. Temos a Smith, mas o mais lento aqui é o Jota, 84. Pior que o Jota tem uma carta melhor. Vamos abrir uma exceção. Se aparecer o Pelé, aí tá valendo, beleza? Porque o Pelézinho eu não consegui ainda, tá? O footbird aí. Vamos lá. Aqui vai ser a nossa Prince. Nossa, Prince. Que beleza, hein? Se aparecesse um jogador bom aqui, não teria como... Tipo assim, teria que pegar um bom também, entendeu? Mas a Prince aqui destuou ali, nossa, quebrou nossas pontas direita. Já na esquerda temos aqui bons jogadores e aqui deu bom. É isso que eu tava falando, ó. Quando aparecem cinco opções boas, não tem como pegar ruim, entendeu? O mais lento vai ser bom, que é o Richardson, 89. Aí, ó, deu bom demais. Temos dois jogadores de fogo, inclusive, aqui, que beleza. Agora a zaga que eu falei pra vocês, ó. Mais lento aqui, cara. Pior que não deu tão ruim, não. Romero. A gente formou uma boa dupla de zaga, hein? Nos safamos bem ali, hein? Pegamos dois zagueiros bons. Na lateral esquerda, Camavinga tem 88. Temos aqui 86, 85, 90. Vai ser esse jogador do Borussia aqui, hein? 81. E já na direita, família, vamos ver o que vai aparecer. Ai, que dor no coração. A bronze é a mais lenta. Apesar de ter 87. Mas olha, só quem a gente vai deixar pra trás. Carlos Alberto. Já deixamos algumas cartinhas bem apelonas por aqui, hein? Espero que aí, mano, pelezinho. Coleiro, vou pegar aqui o melhor mesmo pra nos salvar. Vai ser o Donnarumma. E é isso. Vamos pra reserva. Começando com o goleiro reserva. Ó, melhor ainda. Cacilhas. Aí o Donnarumma vai pro banco. Temos aqui laterais e um zagueiro. E o zagueiro vai ser o mais lento. Óbvio, né? O Mamana. Meu Deus, Mamana. Vai aparecer em outra hora, mano. Cafuzinho. Porém, o mais lento aqui é o de Lourenço. Que não é tão lento assim, né? 85. E aí, eu acho que ele vai pegar a vaga da nossa bronze. Pronto. Meio campo. Temos aqui o Muciala. 90. Ih, rapaz. Aqui deu ruim. O senhor Tillemans só tem 50 de ritmo. Quem lembra do Tillemans? Ele era uma baita de uma promessa lá no F17, se eu não me engano. Era monstruoso. Evoluía pra caramba no modo carreira. Agora ele tá essa naba aí, mano. 50 de ritmo. Meu Deus do céu. Oxi, temos o Raj aqui. O mais lento, gente. Vai ser o próprio Raj. Ah, não. Vai ser esse cara aqui, esse volante com essa foto aqui, não muito legal, né? Aí ele não pegou um frame bom do cara, mas tudo bem. É, rapaziada. Tá na hora do Pelézinho brotar aqui, né? Que a gente escolhe ele. Nossa, essa cartinha do Vampirce, mano. Eu não testei ela ainda. Eu gostaria, tá? É do novo evento, do golaço. Saiu aí nos últimos dias. Mano, que cartinha doida. Ele tem aqui o controle de bola e também o chute colocado. Que cartinha absurda. Só que não vai dar pra escolher ele. Porque o mais lento aqui é o tal do Cantona. Só que aí deu bom. Porque o Cantona vai pegar a vaga do Jota. Entendeu? A gente pode fazer isso. A gente escolhe os mais lentos, mas pra escolher o time titular ali, a gente pode mudar quem a gente quiser. Mano, eu vou botar... Pera aí. Vamos ver se o Richardson faz a ponta direita. Opa, pera aí que a gente vai ter um upgrade aqui de time, hein, manos? Ó, ó. Deu um upgrade legalzinho. Rio de ataque tá pronto. Temos quem mais aqui? Rubem Dias, 65. Rapaz do céu. Vai embora o nosso argentino aqui. Rubem Dias com 65 de ritmo. Lento demais, mas bom de bola. Ai, Raul. 91. Vai dar pra escolher o Raul? Não, mano. O Rafa é rápido, hein, cara. 95. Aqui vai ter que ser o guardado. 85. Deixa eu ver. Se ele fizer o meio campo central, pior é que não faz, hein. Pior é que não faz. Eu tô precisando de um meio campo central. Agora vai começar a dar ruim, ó. 69, não. 64 com a Greboval. Se eu tiver falando o nome dela certo, né. Três cartinhas aqui pra encerrar. Felipe Anderson, Bentancur, Jordi Alba. É o Bentancur aqui o mais lerdo, né. O Felipe Anderson mereceu uma vaguinha aqui. Mas aí a gente pode botar o Bentancur titular, hein. Um pequeno upgrade. Cara, quem que escolhe o Bentancur no draft? Não existe. Não existe uma pessoa que escolha ele, tá. Não existe. Só ele. Nem ele, eu acho. Nem o Bentancur. Deve escolher outra carta. Quando aparece ele pra escolher. Cara, deixa eu ver esse maluquinho aqui. Ah, ele faz meio campo central. Pera aí. A gente perde entrosamento, né. Esse é o problema. Bom, vamos seguir. Mais duas cartas. O Nia tirou o pé nessa reta final, né. O mais lento aqui, gente, é essa jogadora. E vamos finalizar com o Pelé? Vai, manda o Pelézinho. Poxa, a reta final foi triste mesmo, hein. Aí ele não aliviou, mano. Esse cara aqui. O William Aran. Seria engraçado. Vou pegar esse aqui, 61. Será que eu boto o Tilleman de titular? Não, pior que não. Ó, eu posso ganhar entrosamento. Eu vou confiar no Bentancur, tá. A gente tem alguns bons jogadores, como o Cantona. O Pombo aqui, né, mano. Richardson. E aí a Zaga. Eu acho que o ponto forte é a Zaga e o goleiro. Tá, o resto vai ser complicado. Treinador argentino. Deixa eu ver o que mais aparece aqui. Ninguém pra ajudar. Então eu vou pegar o Careca, né. Se bem que esse espanhol parece que tá mais simpático. Não, mano. Eu acho que vou pegar o argentino mesmo. Aí o resumão dos mais lentos. O Cantona tá fazendo assim, ó. Confia, chefe. Vai dar tudo certo. A gente é lento, mas a gente vai jogar bem. Rapaz, olha o time que a gente vai enfrentar, mano. Golitão. Doif. O Charlton ali, que é do novo evento. Inclusive, essas cartinhas golaços, né. Teve algum inscrito que comentou no meu vídeo que tirou o Berbatov e o Barbatov. Nunca lembro o nome dele direitinho. Falando que ele é muito bom. Eu tô louco pra testar ele, né. Vamos ver se a gente consegue. O cara começou uma girada. Girou de um lado. Diogo Jota chegou enchendo o saco, ó. Ó o pombo, ó. Na raça. Pega aqui, pega aqui, pega aqui. Não deu. Ó o Bentancur. Fala dele. Vou jogar do time, hein. Tentou o Cantona, mano. Até que a tentativa foi boa, né. O passo do Jota que foi ruim. Eita. Caramba, que perigo. Cantona ia tentar escapar. Não deu. O time tá... Não, Jota. Mais um lançamento errado. Crono meio perigosa, agulitão. Então... Cacilha salvou a gente, hein. Mano, tem que cuidar que o time dele é muito mais forte que o nosso. O time das tartarugas aqui, não ninja, né. Porque se fosse ninja, seria tudo Mbappé. O time dos jogadores leiricos mesmo. Vai passar um sufoco, eu acho. Pega com segurança, o goleiro fecha o gol. Que momento, Caio. Essa foi tranquila, Vilani. Mas a defesa de antes foi sensacional. Ah, mano. Quem é esse cara aqui? Não dá, né. Ó o pomo passando. Boa jogada. Ó o Richardson. Ai, quase que ele fez, filha. Quase o gol do Richardson. Oi, vai fazer um gol agora. Quer ver? Olha lá o gol do papai. Ah, não deu. Vamos banho, então. Vai lá. Fala assim. Oi, galera. Oi, galera. Ah, não vou tomar banho. Passa lá, ó. Que bolão. Ai, mano. Ele mexeu o goleiro. Tentei chutar no canto que o goleiro não tava, né. Só que, mano, não deu. O de Lourenço bateu muito mal na bola. Vai, Richardson. Ah, mano. Tá ali. Uh, boa. Não foi nada. Levanta aí, filho. Lá no meio, ó. Vem o Tankour. Se soco. Nem a dele tá aqui. Ai, 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 mano. Richardson. Opa. Ficou errado. Pressiona e rouba. Continua no ataque. Boa, boa, boa. Vamos bater cruzado mesmo. Tentamos, né? Não foi tão cruzado assim como eu queria. Cara, vamos manter essa bola lá atrás no se soco, ó. Vamos ver. Ele sai com o goleiro sempre aqui no primeiro pau. Agora ele ficou mais no meio. Vamos botar lá atrás essa bola. Olha lá, não se soou. Quase foi isso. Ah, não podia sobrar pra ele, não. Esse é o problema. Olha a zebra. Boa. Mano, Luiz Alberto é lerdo, mas no campo tá correndo que nem um maluco. Boa bola. Ô, Richardson. Fala do pombo. Rapaz do céu. Pombo incrível. Mandou um pombo sem asas, né? Nossa, é fora. Boa. Boa bola. Luiz Alberto. Que isso? Cara, olha esse Luiz Alberto, mano. Que golaço. O cara pistolou com o Luiz Alberto, mano. Não é possível. É, foi um baita golaço aí, ó. Olha o replay, ó. Que batida, hein? Ok. Será que ele vai mexer nessas pontas aí? Bom, não sabemos, mas de qualquer forma, vamos pro jogo. Luiz Alberto está afim de jogo. Olha lá, ó. Ai, ai, ai. Quase. Vamos lá, descanteio. Muito forte. O Ben Dias ia tentar, ali não deu, mano. É o Richard. Olha o Cantona. Oxi, tirou bem o Roberto Carlos agora, mano. Que tirada. Pô, bola. Vai embora, vai embora. Agora o pombo ganhou do Roberto Carlos. Roberto Carlos é brabo. Opa. Boa jogada. Usou. Ih. Golaço. Diogo Jota testou firme. Boa jogada. Boa bola. Ai, ai, ai. O Arani perdeu na velocidade. Nossa, isolou. Quer dizer, nem isolou tanto, né? Vai ter muito forte. Boa bola. Boa jogada. Ó, o Bentancur. Ia tentar, né? Bola roubada de volta. O ataque pode ser bom. Hum, bola por cima. Golaço, golaço. Toquezinho perfeito. Um a um. Tudo igual. Ele tem qualidade. Tem que cuidar, né? Ô, jogada. É o pombo. Ó o pombo. Ai, ai, ai. Quase fez um golaço. Cantei. Saiu bem o Andressar. De novo o pombo enchendo o saco do Roberto Carlos. Olha o Roberto Carlos. Coitado, mano. Ah, toquei errado. Ó, né? Ela é brava. Boa bola. Cuscas. Nossa, velocidade. Ah, mano. Que isso? Voltou duas vezes pra ele a bola, velho. Cantei. Tá muito longe, hein? Nossa, quase fez um golaço. Mano, a gente foi esperto. A Diogo Jota aqui não vai rolar, né? Boa jogada. Boa bola. Ai, ai, ai. Ai, 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 mano. Acusado. Bola no Sniper. Vamos ganho, filho. Papai vai tomar um gol agora. Ah, que tristeza. Final de jogo, infelizmente, nosso time dos mais lentos durou só até a segunda partida. Mano, mas foi um time heróico, que era um time bem fraco, né? Era um time bem fraco. Só que a gente conseguiu aí até fazer boas partidas. Esse último jogo a gente tomou aí mais finalizações. 12 contra 6. Só que o time se portou bem no primeiro jogo. E nesse segundo jogo não foi mal, não. O cara jogou melhor, o time deles era melhor, jogaram melhor. Mas até que o time foi bem. E eu tô orgulhoso do nosso time dos mais lentos. Então comenta aí qual deve ser o próximo draft da galera. Tamo junto e até mais.